Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Vamos lá, meu DJ Nula, mostre por que você vem se destacando por onde passa. Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois, um. A partir de agora, com vocês... DJ Nula! E agora a Chir tá valendo! Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava jovem guarda, e dançava iê, 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 iê. A saia cada vez mais minha, subia a minha tensão, e numa festa de arroba, eu te dei meu coração. E aí, o ciúme! Ciúme de você ainda tenho, o céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei, foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho, o céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei, foi o que me fez te amar. Os amigos da saudade de Garcelão, também com a gente. Sempre no apoio, né? Verena, Wesley de Ani, William. Os gêmeos aí, João. Sentado à beira do caminho, eu vivia a esperar, eu te amo, eu te amo. DJ Lula Não cansava de falar, olhava para o céu azul, e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso, se você não me amar. Se une de você ainda tenho, o céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei, foi o que me fez te amar. Se une de você ainda tenho, o céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei, foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho, o céu que eu prometi eu vou te dar. Eu quero ser o teu xodó, teu bem, teu sonho, teu amor. Já gravando o CD ao vivo. E aí? Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar, te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não, mentindo pra aumentar minha emoção. E aí tua boca, hein mulher? Me dá tua boca, na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo, molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. O parceiro da Xista é costela. Aumenta aí com a gente, bora costela. Se você quiser dizer, nunca tomou uma ouvindo o CD do Luna. Eu quero sentir o sabor do teu corpo, molhado no meu. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim, ninguém te amou. E aí, panocha! Me dá tua boca, na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo, molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que vou... Chegando na manha! Quem é esse cara que passa e mexe contigo? CJ Lula! Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Eu sei que você não tem culpa de chamar a atenção. É quando o ciúme tá presente em tudo, meu. O ciúme mistura com o amor e abala meu coração. E aí? É paixão que me deixa em si o mar. Só mesmo apaixonado, eu não quero te perder. É paixão, é ciúme, é amor. Ninguém rouba a minha flor. Eu morro de amor por você. DJ Lula, o DJ do povo. A gente de volta na palhoça da saudade para abrir a cima. E aí? Quem é esse cara que passa e mexe contigo? Mexendo com você é o mesmo que mexer comigo. Eu sei que você não tem culpa de chamar a atenção. O ciúme mistura com o amor e abala meu coração. E aí? 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 Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Vem que é palhoça. A gente vai só pegando o clima e a família chegando pra curtir o nosso dominão. DJ Lula. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo. Bora gêmeos. Pra vocês ganharam um fã, viu? Agora, esqueça, se te magoei. Hoje ele está limpeza. Só você amei e sempre vou amar. Bora pra cima, Abadiachi. Amor, só você eu quero. Meu grande amor te espera. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. E aí, meu amor? Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Tá com o mexeu, mexeu? Quando te vi, meu bem, quase enlouqueci. DJ Lula. Porque tu és meu amor, meu grande amor. Quando olhar em meus olhos, sentirás o calor que sinto agora por você. Olha o casal que rompe fronteiras ali da Invereda. Além dessa fronteira deixei meu coração A palpitar por alguém que me fez feliz E por isso que eu sinto toda essa emoção E lhe dedico nesta minha canção Sem você, meu amor, não sou nada Não consigo viver triste assim Volte logo, meu bem, eu te espero E darei tudo o que existe em mim Sem você, meu amor, não sou nada Não consigo viver triste assim Volte logo, meu bem, eu te espero E darei tudo o que existe em mim DJ Lula, saudade Olha a palhaça Essa fronteira deixei meu coração A palpitar por alguém que me fez feliz E por isso que eu sinto toda essa emoção E lhe dedico nesta minha canção Sem você, meu amor, não sou nada Não consigo viver triste assim Volte logo, meu bem, eu te espero E darei tudo o que existe em mim Sem você, meu amor, não sou nada Não consigo viver triste assim Volte logo, meu bem, eu te espero E darei tudo o que existe em mim Se entrega pra mim E deixa que eu tire toda tua roupa Se entrega pra mim Vem fazer de mim teu bichinho de estimação Me dá teu amor, me dá teu amor E em troca te dou Um lugar no meu coração Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Toma logo uma decisão Não, não me deixa esperar desse jeito Divide comigo meu leito Se entrega pra mim E deixa meu corpo sentir o teu corpo Se entrega pra mim E deixa te amar de um jeito mais louco Se entrega pra mim Vem fazer de mim teu bichinho de estimação Me dá teu amor, me dá teu amor E em troca te dou Um lugar no meu coração Ah, tu já sabes o quanto te quero E por esse momento espero Toma logo uma decisão Não, não, não Me dá teu bichinho de estimação Longe não mais voltou E eu fiquei só da tristeza Eu já sei que meu coração Tentando encontrar minha paixão E viver com a luz da beleza Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem, vem ser feliz Tudo que a gente quis, vem te esperar Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Volta meu bem, vem ser feliz Tudo que a gente quis, vem te esperar Volta meu parceiro negão, olha a primeira dama O negão pai do cabelo azul Aí com a gente, bora negão Onde andará o meu grande amor Que foi pra bem longe e não mais voltou E eu fiquei só da tristeza Eu já segui o meu coração Tentando encontrar a minha paixão E viver com a luz da beleza Eu já guardei milhões de beijos Pra dividir com teus desejos Vê se não demoras mais O meu amor não me esqueça Eu vencei e sofri demais Primeiro aquela saudade bem gostosa Pra você aqui, palhoça da saudade Volte logo, ô querida Já não posso esperar Ai, eu estou perdido Por haver mentido Quero teu perdão Ai, eu estou perdido Por haver mentido Quero teu perdão E aí, perdoa ele, mulher Perdoa-me por todos os anos Perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me, amor Perdoa-me Perdoa-me por todos os anos Perdoa-me por meus desenganos Perdoa-me por todos os anos Perdoa-me por todos os anos E a palhaça, pega o do clima! Eu não consigo viver, eu não consigo viver, meu amor vai entender, eu não vivo sem você, meu amor vai entender, eu não vivo sem você, eu só quero é te amar, eu te amo meu amor. E a gente chegando pra fazer a festa nesse dominguão, aqui na palhaça da saudade, tá só começando as emoções, ainda muita coisa boa pra rolar por aqui, daqui a pouquinho a gente vai explodir tudo, segura! E aí, como é que é? Ainda sinto o seu sabor, eu não posso esquecer, aquele dia de prazer, quando a gente desamou. Olha o casal Wesley e Tiane, ali com a gente, viu meu? Lá em Veredo, William, é o gêmeo Jair João! Oh, 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 eu te amo meu amor Oh, 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 eu te amo meu amor Eu não consigo viver, eu não consigo viver, meu amor vai entender, eu não vivo sem você, meu amor vai entender, eu não vivo sem você, eu só quero é te amar, eu te amo meu amor. Pra mim não ter que chorar, vem me dar o seu calor, pra mim não ter que chorar, uou, 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 vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor, eu não posso esquecer, aquele dia de prazer, quando a gente desamou. Não sei por que nosso amor ficou assim, a gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada, que diz que eu fui snob, que eu tenho outro amor. E a palhocha da saudade, vamos nessa! Diz pra mim o que é que eu faço, pra você compreender, que eu gosto tanto, tanto é de você. Só de você. E aí, Abad, como é que é? Não escute o que outros falam, és meu mundo, podes crer. Não sei por que nosso amor ficou assim, a gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada, que diz que eu fui snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço, pra você compreender, que eu gosto tanto, tanto é de você. Sabadão também. Domingo secou. Não escute o que outros falam, és meu mundo, podes crer. Confesso sim, pois sempre irei. Vambora começar a misturar! Disse adeus, nem me deu um tempo para explicar, eu pude ver o brilho daquele olhar, que você iria me deixar de ver. Disse adeus, nem me deu um tempo para explicar, eu pude ver o brilho daquele olhar, que você iria me deixar de ver. Talvez, disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua, e toda nua, você é o meu homem, não me deixe assim. E não, não me deixe assim. Já mais um outro homem tomou seu lugar, porque você não deixa eu te explicar, que aquele cara é apenas um amigo meu. Só você é o dono do meu coração, por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Banda Calypso. E as batidas evoluindo, palhoxa da saudade. Olha o Lula de Valda! Disse adeus, e nem me deu um tempo para explicar, eu pude ver o brilho daquele olhar, que você iria me deixar de ver. Banda Calypso. Disse adeus, e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua, você é o meu homem, não me deixe assim. Não me deixe assim. Jamais um outro homem tomou seu lugar, porque você não deixa eu te explicar, que aquele cara é apenas um amigo meu. Só você é o dono do meu coração, por você eu estou de joelhos no chão, te implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Quanto tempo falta, eu não sei dizer, só sei que falta pouco para amanhecer. Me dê o meu troco e pode sair, e ao virar as costas esqueça de mim. Sabe por quê? Que eu não sou tua. Eu estou procurando um homem de verdade, que tenha amor sincero e não de falsidade, que não precise pagar para me possuir. Mas isso é coisa que você já não entende, nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo o meu troco e pode sair. Por quê mulher? Que eu não sou tua. DJ Lula Saudade, com simpensidade e carisma. A gente chega mais uma vez na palhaça da saudade, vamos fazer a onda. Nós estamos só começando a nossa apresentação de hoje. Vai no bracinho, a galera seguindo pra curtir. Vem que é sentina de dentro, viu bebê? Você não ligava para minha dor. Não queria nem saber do meu amor. Agora não existe nada pra me consolar. Você jogou fora o amor que eu te dei. Fez da minha vida o inferno do meu coração. E aí, palhoxa! Eu te amei como ninguém mais te amou. Eu sofri como ninguém mais sofreu. Eu perdi, mas você também perdeu. 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 Meu amor, agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida o inferno pro meu coração E aí galera do Abate, como é que é? Eu te amei como ninguém mais te amou Abraço meu Vinícius Vaconcelos Eu sofri, ninguém me amei Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou E o Lula vai tocando, girando na moral Tá começando! O que eu preciso te dizer Pra de uma vez te convencer Eu preciso de você Que eu não vivo sem você Que eu não posso mais ficar assim Mais ou menos assim hoje Distante do teu olhar Sozinho Eu vou chorar por você Cada momento que a gente passou Ficou na lembrança meu amor Estavam com a gente Estavam com a gente domingo lá em Salinas Eu quero te amei como ninguém mais te amou Pra de uma vez Pra de uma vez se convencer Gravando E querendo me amar Tento aprovar Que o que sentir por mim é amor Que o que sentir por mim é amor Com muito carinho Com muito carinho e muita paixão E aí E aí, como é que é? Mas só vou amar Quem me amar Sacode a amazônia Sacode a amazônia Com muito carinho e muita paixão Queria acreditar Também me apaixonei Também me apaixonei Também me apaixonei Não sei como aconteceu Também me apaixonei DJ Lula O DJ do povo A gente chega mais de uma vez Aqui na Palhaça E a família chegando de montão Pra curtir O nosso domingo Quero Amor sincero Não mera ilusão Tocaste bem fundo No meu coração Com muito carinho E muita paixão Os amigos da saudade Abicacionião Mas só vou amar Quem me ama E der valor Queria acreditar Nas suas juras de amor Eu Queria acreditar Nas suas juras de amor Eu Sofri e não quero sofrer mais Chorei Chorei por alguém Que não mereceu Baby Talvez você nem lembra mais Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Mas de curta Aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Mas de puta aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar O parceiro do DJ João Saudade, bora pra cima, garota! Que a gente vai se tocar E sempre com a gente Sempre fazendo convite E a gente chegando na palhoça da saudade Pra comandar as emoções Vem com o Juliana Marques Começando assim Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz DJ Lula Saudade Sem o teu amor Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Já vamos encontrar o depo Já que tem cara aqui pra choro Pelo seu grande amor A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Vamos que vamos Você é meu caro Te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar DJ Lula Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda O parceiro Vinícius Márcio Celos Ele é a primeira dama Tá aqui com a gente no laginho né O tempo vai passar E eu te esperarei Sempre mulher Pra todos sempre em vida Eu te amarei O DJ do povão E o baile giganta Tá aqui chegando Aqui na palhaça da saudade Vai nos quatro cantos A gente vai fazendo a onda Hoje aqui No abade mesmo Você é meu caro Eu te amo demais As melhores lembranças só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei É tudo pra mim Tem amores da vida Que não são pra vida O DJ do povão Nesse caso eu e você Aquela sofrência Pra te acolher Com teu grande amor E aí palhaça Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega O dia chega viu Chega chamada pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou de ano Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo E aí Vereda Tu pode soar hoje Mesmo que você ligue o foda Quero ver E você segue sendo E aí A maior saudade De todos os tempos Fica na tua aí Porque quem tá no comando É o DJ Lula A gente já comandando As emoções pra vocês Aqui na Palhoça da Saudade Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que tem esse ano Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Lula em Abaitetuba Lula em Abaitetuba Durante o dia Apesar de não valer O álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda Se segue sendo Alô Teju Alô Burruda E aí A maior saudade De todos os tempos Lula Saudade Denilson Punha O cafajeste mais apaixonado Olha o cafajeste Cheguindo aí Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembrou que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Como é que é palhosa hein Tô ligando agora Só pra te avisar Que por seu lado Galera do Abad Curucel Estou apaixonado Por um outro alguém Você sentirá Que eu posso ser Um abraço O Elson E também a Lúcia Um abraço pra você Isso é legal Tarde demais E o que? Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Bacilou Agora é tarde né Alô palhoxa DJ Vem que nós voltamos Tamo na área Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Direito Enquanto existia a ilusão É que olha só quem veio prestigiar Aqui na palhosa hoje Passeiro Júnior do Churrasco O pipoqueiro do amor Passeiro Júnior do Lá de Marapani Já aqui com a gente também Obrigado Você sentirá Que eu posso ser De outra Pessoa E aí? Tarde demais Eu já refiz Eu já refiz Meu caminho Tarde demais Você já perdeu Meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer Que é tarde demais Não faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda tenho Mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Já teve mais de outra Ela sem aquela ex Que mexe com o sentimento dele Não vou arriscar Pra arriscar o não que eu Aquela ex Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa a vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Quero que prometa Que se comprometa Aí procura outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja Sentada na mesa Que indo à toa Encontro pra que eu não te veja Ai 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 Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar decepção Em novo começo O passado é um erro O presente só acerto O amor eu te prometo Também vou procurar Outro amor em outro planeta Aguarda o seu ciúme Em qualquer gaveta Primeiro a gente é feita Depois a gente aceita E é muito som A gente com certeza Tocando uma época muito pai d'égua A gente no mês de junho O mês das quadrilhas O forró do Jorge A última semana de junho A gente tá na verdade Se despedindo da quadra junina A gente vai tocar pra vocês PJ Lula A sua diversão Aqui é prioridade É nós, mano Vamos nessa A gente vai se despedindo Da quadra junina, bebê Aquela mulher que tu mais ama Olha só Se duas vidas tivesse Se duas vidas Teria pra viver Com você Se dez amores tivesse Dez amores Queria só pra te querer Se duas vidas Se duas vidas Se duas vidas tivesse Se duas vidas Teria pra viver Nossa felicidade Nossa felicidade Nossa felicidade Só não vê quem não vê É viver pra querer Aí Lula Manda ver Para mandando ver aqui no Abad De papá Palabra da cima Dali DJ Lula Saudade Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você Veste o teu vestido novo, negra Vamos antes de chover Bota teu vestido novo, negra Se tira me dá prazer Quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo Arrancando o girassol E cantando um belo shot Dando um beijo no canote Por baixo do lençol Agora meu parceiro William Fala pra cima Ele tá meio movido hoje, igual foi Se eu morasse aqui Galera de Marapanito, é minha língua, gente Para Júnior Eu vinha te ver E o pipoqueiro do amor Olha aí, ó Todo dia eu vinha te ver DJ Lula O DJ que se destaca com seu profissionalismo Se eu morasse aqui Pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver E trazer um par de cheiro, negra Pra derramar em você Veste o teu vestido novo, negra Vamos antes de chover Bota teu vestido novo, negra Rapaz, eu aprendi a dançar, viu, verida? É uma aula também, verida E a chuva, metendo a mão por baixo E arrancando o girassol Como é que é? E cantando um belo chote Dando um beijo no canote Por baixo do lençol Lá se põe a lua cheia Já é meia-noite e meia Até a volta até Se eu morasse aqui pertinho, né, João? Se eu morasse aqui pertinho, negra Todo dia eu vinha te ver Dona Maria, minha mãe morena Cabocla linda lá do Rio Jari Foi se descendo pelo Amazonas E só brigou pra mim no Chapuri Lá 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 no Chapuri Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade Do balançar de rede, dos ligarapés Destas coisas lindas que não tem idade Dona Maria, mãezinha morena Ainda sou tão pequena e sinto saudade De me banhar nos rios, toma tacacá E do Maraçaí Lá em Quarapé-Mirim Lá em Quaraci Lá em Quaraci Lá em Quaraci Lá em Quaraci Terra cabocla, terra pequena Cheirando a flor, cheirando a sucena Igual que o cabelo, Dona Maria E aí, mãezinha? Minha mãe morena Lá do Rio Jari Lá em Quaraci Lá em Quaraci Lá em Quaraci Lá em Quaraci É a quadra junina, bora! Lula Saudade Lá em Quaraci Lá em Quaraci Lá em Quaraci Lá em Quaraci Seu Lula, fala aí, olha ela aí, é um brotinho muito atrevido ao cima, não brota na palhosa Olha o jeito dela, morena, cor de canela, pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela, pode morrer de paixão, quem? Quem olhar nos olhos dela, olha os seus olhinhos, nariz tão afilado, baixo mão Corpo esculturado, beleza que Deus criou, cabelos anelados, boca, cor de jambu, ela vai envenenando qualquer homem que vê Sua cintura vem fininha, finadinha, vai descendo e enlaguecendo nos quadris, que tentação As suas pernas torneadas tão bonitas, pois qualquer homem fica, DJ Lula, o coração Sai da janela, caminhando, requebrando, a gente vai olhando, vai ficando na ilusão E desse jeito não há jeito que dê jeito, ô morena, tome jeito Não faz assim com a gente, não Não faz assim com o povo, não Não faz assim comigo, não Olha o jeito dela, morena, cor de canela, pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha o jeito dela, morena, cor de canela Pode morrer de paixão quem olhar nos olhos dela Olha os seus olhinhos, nariz tão afilado, corpo esculturado, beleza que Deus criou Cabelos anelados, boca, cor de jambu, ela vai envenenando qualquer homem que lhe vê Sua cintura vem fininha, finadinha, vai descendo e enlaguecendo nos quadris, que tentação As suas pernas torneadas tão bonitas, pois qualquer homem fica, DJ Lula, o coração Sai da janela, caminhando, requebrando, a gente vai olhando, vai ficando na ilusão E é desse jeito, e desse jeito não Mas jeito que de jeito, ô morena, tô de jeito Não faz assim com a gente, não Não faz assim com a gente, não Não faz assim comigo, não Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E uso esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha... Só o fato de tá vivo, minha mãe é motivo pra comemorar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais verde, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar DJ do lar, o DJ do pova Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza, esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo E uso esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha ações pra cantar Alô, panocha, na saudade aí Cê ainda havia um cachaceiro desse de pé de balcão Resolveu seu sanfoneiro lá na nossa região Cujo um tico vida pegou fama no sertão No lugar onde passava de tão ruim que ele tocava Cê via de magação Olha o pai do cabelo azul aí, mandou-me ver Fofô na fofô na fofô na fofô A poeira levantando os cababedos gritando Desentou com o jitubom Fofô na fofô na fofô na fofô A poeira levantando os cababedos gritando Desentou com o jitubom DJ Lula! Olha nós de volta na palhocha Mas a música não saía O triângue era o arame e a pancada não tinha Sabumba sem compasso e rito ninguém ouvia Pois o cor era rasgado e o fogo agarrado Sem saber pra onde ia Fofô na fofô na fofô Fofô na fofô na fofô A poeira levantando os cababedos gritando Desentou com o jitubom Vai minhas calanguinhas Fofô na fofô na fofô Fofô na fofô na fofô Fofô na fofô na fofô A poeira levantando os cababedos gritando Desentou com o jitubom Vai sax! Ô cababom! Ô! Ô cababom! Fofô na fofô na fofô na fofô Fofô na fofô na fofô Os amigos da saudade de Castanhal com a gente por ali Fiquem voo na fofô 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 jafé! Entrei na internet para o mundo conhecer Estou ficando louco de tanta coisa a saber Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, eu mexo mais seguro Não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha Não se usa camisinha Nem ela mexe na minha Anote aí! www.calangoaceso.com Muito forró! Fora, Biel! 14, olha a cara, eu me de praxe pra você, Biel! Barra, zero, zero, barra, ponto, ponto Mandando ver no voto Grama com mais abre, eu nem sei quanto Me deixou quase maluco Larguei o chifre no bruto, pego mais 14 pontos Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha Tô desgostoso, vou vender meu notebook Usar um carro que ganhei do rei Faruque Tô desequipado, só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar o meu harem Tô desequipado, só mulher vem mais de cem Vou pro Egito pra montar o meu harem É tão gostoso, olha a cara, eu nem te conto É ponto, barra, zero, zero, barra, ponto, ponto Arroba, quiligrama, com mais abre, eu nem sei quanto Me deixou quase maluco Larguei o chifre no bruto Pegou mais 14 contos Vejam vocês o namoro na internet Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha É mais seguro, não se usa camisinha Nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha Essa vai pra você, meu Canal Júnior Saudade Aqui você encontra os melhores CDs Tchau 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 Tchau